Olá, você já ouviu falar em agricultura de baixa emissão de carbono? Pois é, ela existe, é uma iniciativa do governo federal para estimular a adoção de práticas sustentáveis no campo. É assim que funciona o programa chamado ABC, que também ajuda a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Elvison Ramos, coordenador de manejo sustentável dos sistemas produtivos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Bom, Elvison, como promover a sustentabilidade no campo? É uma tarefa difícil? É uma tarefa que exige realmente um trabalho intenso, né, como uma política pública, porque depende realmente de uma mudança de paradigma de todo o setor agropecuário do produtor brasileiro de realmente sair de uma agricultura tradicional para uma agricultura realmente mais tecnificada e mais sustentável. E qual é a proposta do programa ABC? Como é que ele funciona? É, o programa ABC do Ministério da Agricultura é uma linha de crédito, que ele, na verdade, é um dos pilares do Plano Nacional de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Então, no Plano Nacional nós temos lá um dos pilares que é a linha de crédito para realmente sustentar essa mudança de paradigma. E o Ministério da Agricultura lançou, então, o programa ABC, que é essa linha de crédito que apoia o produtor nessa mudança de uma agricultura tradicional para uma agricultura mais sustentável. E é um programa específico, né, para esse tema, né, que é a agricultura de baixa emissão de carbono, que tem um grande atrativo realmente que é um juros de 5,5% ao ano, que é um juros atrativo hoje para o produtor realmente promover essa mudança na sua propriedade. Bom, e quando a gente fala em promover mudança, que tipo de tecnologia é empregada? É, o Plano ABC, hoje ele tem dentro da sua estrutura, ele promove realmente seis tecnologias, que é a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecória-floresta, o sistema plantio direto, florestas plantadas, fixação biológica de nitrogênio e tratamento de dejetos. Você podia detalhar cada um para a gente entender melhor? É, começando então pela recuperação de pastagem, se trata, na verdade, o Brasil todo, né, tem consciência disso, que nós temos realmente um número elevado de pastagens degradadas no Brasil. Então, o Ministério da Agricultura, através do Plano ABC, promove essa recuperação, porque com a recuperação dessas pastagens que estão degradadas, nós podemos liberar áreas para outras atividades. Pode ser para a agricultura, pode ser para a pecuária, propriamente dito, e também para outras áreas como florestas plantadas. É possível fazer tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo e com isso, a agricultura, a agropecuária brasileira conseguiria evitar novos desmatamentos, porque área já antropizada, ou área já aberta para atividade agropecuária, nós já temos. Nós temos agora que é recuperar essas áreas degradadas e utilizar para outros sistemas produtivos, não só de carne e de grãos, pode ser de fibras e assim por diante. Bom, o senhor citou seis exemplos, né, e o senhor agora detalhou um. O que mais? Nós temos a integração lavoura-pecuária-floresta. A integração realmente é um sistema que ele integra, como o próprio nome diz, a pecuária, a agricultura com o componente arbóreo. Não necessariamente tem que ter os três componentes na mesma área. Nós podemos ter a pecuária com a lavoura, a lavoura com a floresta, ou a floresta com a pecuária. Não necessariamente os três componentes têm que estar trabalhando ao mesmo tempo. Então, isso aí é outra tecnologia realmente que traz um benefício muito grande, não só para o produtor rural, como para o meio ambiente como um todo. Já que esse tema meio ambiente hoje está em voga, né, nós temos aí a realização de vários fóruns ambientais, onde realmente coloca a questão ambiental como sendo prioridade. Outra tecnologia importante é o sistema plantio direto. Nós já temos o plantio direto feito no Brasil, né, o Paraná é um dos estados pioneiros na utilização desse sistema. Mas agora nós estamos promovendo o plantio direto com qualidade, o sistema plantio direto, que é a retomada, na verdade, do conceito maior do que é plantio direto. Além do plantio direto, nós temos aí a fixação biológica de nitrogênio, que é um estímulo ao aumento do uso de inoculantes, que fazem esse processo quando incorporado à semente, eles capturam o nitrogênio atmosférico e transferem para o solo, né. Isso aí já é muito utilizado hoje na soja brasileira, a gente quer expandir a área para outras culturas e expandir a área também com soja. Além da fixação biológica, nós temos também florestas plantadas, que é um segmento importante, né, que nós temos uma previsão de aumento de área e ela contribui fortemente para todo tipo de produtor rural, porque ele é uma poupança que o produtor faz e ela pode ser, vamos dizer assim, implantada na propriedade isoladamente ou integrada com outras práticas, né, dentro da integração. Além da floresta plantada, nós temos também o tratamento de dejetos de animais, que é uma prática fortemente empregada no estado de Santa Catarina, por exemplo. Hoje, dejetos de animais, a gente usa para adubo, né, existe mais alguma outra finalidade? É, o tratamento, não, o tratamento a gente pode, e isso o estado de Santa Catarina já vem fazendo isso, através de projetos com a Itaipu, que é a utilização de dejetos para a produção de energia. Então, produz o biogás e também tem como subproduto o fertilizante, que pode ser utilizado aí na agropecuária como um todo, né, para frutíferas e assim por diante. Agora, de onde vieram essas experiências? Elas foram desenvolvidas aqui mesmo no Brasil? Ou vocês, digamos assim, trouxeram de outros países? É, essas tecnologias já vêm sendo desenvolvidas, algumas ideias, logicamente, que existe, né, um intercâmbio internacional com relação a algumas, mas a maior, a maioria dessas práticas foram desenvolvidas realmente no Brasil ao longo dos anos, né, algo que a gente tem agora, vamos começar a desenvolver. A gente já sabe que são tecnologias que trazem benefícios, não só para o produtor, mas para o meio ambiente, e que já foram desenvolvidas e vêm sendo desenvolvidas não acabou, porque a sustentabilidade mesmo nos remete à ideia de que não é algo estanque. Está sempre em atualização. Então, são tecnologias que a gente continua ainda trabalhando e melhorando. Isso vem ao longo dos anos, há mais de 25, 30 anos atrás, que a gente já começou a trabalhar nesse processo e vem desenvolvendo através da nossa pesquisa brasileira, a Embrapa, né, citando a Embrapa como um exemplo de empresa que vem trabalhando e promovendo essa evolução desse processo tecnológico, chegando hoje nessas tecnologias. Tanto que nós podemos, com isso, com esse desenvolvimento dessas tecnologias, colocar elas dentro de um plano nacional. Como é que está a aceitação por parte dos agricultores? Porque, como você falou, isso envolve uma mudança de cultura, mudança de comportamento, né? É difícil implementar uma dessas experiências que você exemplificou do programa ABC? É, existe uma certa dificuldade nesse processo. As dificuldades são inúmeras quando a gente fala realmente quebra de paradigma. A sustentabilidade é uma palavra hoje muito utilizada, mas que tem vários componentes, né? Tem o social, tem o ambiental, tem o econômico, mas também tem um quarto, um quarto pilar que eu entendo que faça parte da sustentabilidade, que é o cultural. Então, quando nós estamos falando de mudanças de práticas agropecuárias, que tradicionalmente vinham sendo feitas ao longo dos anos, para que o produtor, de um certo momento para frente, agora passe a mudar esse panorama, essa sua visão sobre o processo, realmente é algo que não é muito simples de se fazer. Realmente requer uma política pública forte, né? Requer investimentos para isso. Um trabalho de convencimento também, né? É, de sensibilização e convencimento dos produtores, não só de produtores, de todos os agentes que participam de alguma forma ou de outra do setor agropecuário como um todo. Eu falo aí das agências bancárias, dos técnicos de extensão rural e técnicos de empresas particulares, de técnicos de ONGs que de alguma forma ou de outra também participam desse processo de construção sustentável no campo. Então, acho que todos têm que ter uma formação diferenciada um pouquinho do que se trata, o que é realmente, o que o plano realmente oferece em termos de tecnologias de baixa emissão de carbono. E quantos agricultores já aderiram a esse plano, a esse programa? É, nós temos hoje, por exemplo, falando agora em termos de linha de crédito, né? Que é o nosso maior referencial. Eu não tenho os dados de maio, mas eu tenho os dados de abril. Nós já tivemos em torno de 840 milhões de reais já tomados pelos produtores, em torno de 3 mil e poucos produtores rurais que já aderiram à linha de crédito. Logicamente que não são só esses produtores, tem produtores que não utilizam a linha de crédito. Eles utilizam a tecnologia sem acessar necessariamente o crédito oferecido, o crédito oficial, né? Mas nós contabilizamos aqueles que acessam o banco e realmente tomam o empréstimo via as agências bancárias, via Banco do Brasil, né? Então, hoje nós temos esse valor. A expectativa é que nós consigamos já atingir o valor de 1 bilhão, né? 1 bilhão e 200 mil. Então, isso já é um referencial, já é o triplo, quase o triplo de pessoas que aderiram o primeiro plano safra que nós fizemos, que foi em 2010, 2011, né? Foi o primeiro, nós já quase triplicamos o valor já liberado de 2011 e 2012. Mas ainda assim o governo está satisfeito? Vocês pretendem ampliar essa meta, ampliar os recursos? Não, nós, o governo federal, nós queremos ampliar sempre essa meta que nós temos de recursos para disponibilizar para o produtor rural em torno de 3,15 bilhões de reais. Então, a nossa meta era poder realmente utilizar todo esse recurso, que os produtores acessassem esse recurso na sua totalidade. Mas, logicamente, como a gente sabe que tudo é um processo, né? A questão da adesão a novos processos sustentáveis é algo que não se faz do dia para a noite. Então, como nós já quase triplicamos esse valor liberado do primeiro programa ABC para esse agora, então a gente já tem uma certa satisfação sabendo que está avançando. Mas o nosso objetivo é realmente avançar muito mais. Por quê? Porque o plano ABC, ele tem metas a serem cumpridas. Por exemplo, com relação a pastais degradadas, o plano ABC tem a meta de recuperar 15 milhões de hectares de pastais degradadas. Com relação à integração lavoura-pecuária-floresta, o plano ABC prevê aí um incremento de 4 milhões de hectares. Plantio direto, incremento diário de 8 milhões de hectares. Então, o objetivo nosso é realmente aumentar e atingirmos as metas do plano ABC, que é o compromisso que o governo brasileiro fez junto à COP15, compromisso voluntário, né? E que estabeleceu essas metas aí de redução de emissão de gás de efeito estufa. Para o agricultor ter acesso a esse crédito, o que ele tem que fazer? O produtor, para ter acesso ao crédito, ele deve primeiramente apresentar um projeto ao Banco do Brasil, né? Para que ele apresente a proposta dele em adesão a uma dessas tecnologias que eu citei anteriormente. Ou de integração lavoura-pecuária-floresta, ou de sistema plantio direto, ou de recuperação de pastagens, fixação biológica, de nitrogênio, florestas plantadas ou tratamento de dejetos. Então, dependendo da região do país, os produtores têm uma tendência maior ou menor a aderir a certa tecnologia. Por exemplo, nós sabemos que em Santa Catarina, muitos produtores vão aderir ao tratamento de dejetos, né? Outros, como por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, dependendo da região do país, a adesão vai ser maior ou menor numa ou noutra tecnologia. Bom, falando em termos gerais, há algum estado ou região que abraçou essa ideia com mais força? É, nós temos hoje já 16 estados que nós estamos implementando aí o Plano ABC. O primeiro estado, realmente, que deu o pontapé inicial dentro desse processo foi o estado de Goiás, né? Foi o primeiro estado que apresentou já o seu plano de agricultura de baixa emissão de carbono. Um plano estadual, aí cabe destacar que é um plano, na verdade, alinhado às metas do Plano Nacional. Mas, posteriormente, o estado de Goiás já temos aí Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O Centro Sul, praticamente todo, já estão trabalhando nessa proposta de um plano estadual. Por quê? Porque um plano de mudança, realmente, paradigma, de um processo que realmente vai trazer uma transformação no campo, realmente tem que ter a participação dos estados. Quer dizer, nós precisamos do apoio de todos os parceiros e o estado é um dos principais parceiros. Se o estado não nos apoiar nesse processo, fica muito difícil, realmente, nós atingirmos as metas realizadas pelo governo brasileiro. Tá certo, Elson Ramos. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Se você ficou interessado e quer mais informações, então entre na página do Ministério da Agricultura. Já para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.